Primeiramente queria pedir um minuto de silêncio pelo caixa do Cruzeirão que morreu já faz anos. Com a incompetência de Juvan e diretoria do caralho que estão acabando com o nosso time. Não consegue manter o Diogo Barbosa porque aparentemente não tem dinheiro pra nada. Agora sim, depois dessa homenagem ao falecido caixa do Cruzeirão, cheguei nessa porra puto pra caralho. E espero que você já deixe sua curtida no vídeo. Se o Youtube vai parar de mandar as notificações pros inscritos, cada curtida é um litro de gasolina pra tacar fogo nesses comandantes do nosso time. Porque hoje eu estou que nem o computador quando exclui a pasta jogos. Sem paciência. Diretoria vagabunda do caralho. Já tá na hora de dialogar na humilde com um certo presidente gago do Cruzeiro. O Juvan deve tá enchendo a barriga de Bobes com o dinheiro do Cruzeirão. Punta de uma situação lamentável. Já que não há basicamente mais nada a fazer pra evitar a sua saída. Viemos aqui pra fazer um top 10 Diogo Barbosa no Cruzeiro. Em décimo lugar. O jogo contra o Flabosta no Campeonato Brasileiro desse ano. Uma puta de uma enfiada pornográfica de bola processar a fazer o nosso gol de empate na partida. Em nono lugar. Jogo contra as Bambis do Morumbi no jogo de volta da Copa do Brasil 2017. Perdemos a partida, mas pelo menos classificamos. E ainda tivemos esse rolinho do Diogo Barbosa em cima do Wesley do São Paulo. Na oitava colocação. Um jogo mais recente contra os advogados do STJ de Futebol Clube. Tiago Neves levantou a bola na área. E com um leve toque na bola Diogo Mito Barbosa virou a partida. E na comemoração precisa falar mais nada. Aqui do caralho. Puta que me pariu. Se quiser eu pego meu décimo terceiro salário e ajudo ele a ficar no cruzeiro. Na posição de número 7. Jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória no campeonato completada com o indecente chapéu dele de dentro da área. Mito. KKK. Em 6 a 1 lugar. A caneta do Diogo Barbosa em cima do prato de porcelana. KKK. Em 5 lugar. A resposta do Costelinha Celeste sobre a provocação da galinhada de Marrocos. Jogo, essa semana você virou alvo aí de manifestação das duas torcidas. Do rival quanto daqui do Cruzeiro. Como que você vê essas brincadeiras de pós clássico, pré clássico? Como que você vê tudo isso? Todo esse tipo de brincadeira faz parte do futebol? Uma coisa que a gente via muito nos anos 90 e que às vezes estava se perdendo nessa nova época do futebol. Ah, então. Eu vejo que na verdade eu não me incomodo com isso. Quanto mais eles me odeiam, mais eu gosto. É um time rival que odia o jogador adversário. É porque o jogador está fazendo alguma coisa de diferença. Não importa se eles acham ruim ou não. Então, que a torcida do Galo, do Galo 10 continua invadindo o meu Instagram. Mas eles só saem xingando. Estou adorando. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Na posição de número 4. Mais uma entrevista foda do melhor lateral do Brasil. Logo depois da nossa classificação contra o imortal que mais morre pela Copa do Brasil. Está acalmando agora. É difícil, né? Porque o Grêmio tem muita qualidade, né? Isso não tem como discutir. Eu acho que é um dos times que jogam o mais bonito no Brasil. Só que se trata de Copa do Brasil. Se trata desse escudo. É pesado demais. Quando chega treme. Treme, treme. Porque essa torcida é foda. E a gente conseguiu. Todo mundo apontava eles como classificados. A gente chegou aqui e mudou a história. Esse time tem muita força. É um time de homem. Porra. Na posição de número 3. O pênalti cobrado na final da Copa do Brasil. Com categoria invejável acertou o ângulo do goleiro. E ajudou nós demais no pentacampeonato da Copa do Brasil. Levando a medalha de prata. Gol dele nas quartas de final contra os porcos imundos que querem ser o Cruzeiro. Levantamento do machucar Alisson 100% lesão. Pra chegar com muita surpresa o Diogo Barbosa de cabeça e classificar nós na Copa do Brasil. Eita porra. É muita emoção. Muito difícil não rever esse lance e não cair uma lágrima. Em primeiríssimo lugar. Não precisa nem dizer nada. Só bota aí editor. Que momento meus amigos. Que saudade que vou ter desse lateralzão da porra. E é com isso que vamos ficando por aqui. Desejo ao Diogo Barbosa no seu novo clube tudo de ruim. Vai pra casa do caralho. E espero que depois de alguns anos volte a imitar no Cruzeirão. E se você ficou até o final desse vídeo. Não se esquece de curtir e compartilhar essa porra. Se inscreve no canal se tu não for inscrito. Segue nossas redes sociais e comente alguma coisa. Valeu. Falou. Como é que tá esse processo pra renovar, pra continuar no Cruzeiro ou não? Cara, sinceramente não tô sabendo de nada, nada, nada. Então eu deixo pra quem me representa cuidar disso. Muitos se falam, né? Fiquei calado esse tempo todo. Não é mais que a hora de falar, né? O Diogo quer o quê? Eu quero ficar, né? Querer ficar é uma coisa. Querer em que eu fique é outra, né? Então... Aqui é o Cruzeiro, cara! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.